Olá, meninas e meninos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o Abrindo Caixas da semana 20, a última semana da Vitrine 5. Então, bora lá conferir o que veio nessa semana. Então, vamos lá, gente. Aqui em São Paulo tá um friozinho. Eu não sei aí onde vocês moram, se tá frio, se tá quente, mas aqui em São Paulo, ó, tá um friozinho que dá vontade só de ficar deitada debaixo das cobertas. Gente, pelo amor de Deus, dá vontade de ficar só dormindo, deitada, assistindo e pronto. Mas, né, temos que ir à luta, temos que trabalhar, tá bom? Como eu falei, esse é o Abrindo Caixa da semana 20, a última semana da Vitrine 5, tá? Eu já estou fazendo o pedido da semana 21, que é a primeira semana da Vitrine 6. Minha caixa chegou hoje, quarta-feira, né? Eu já sabia que ia chegar hoje, porque o entregador já tinha me avisado na segunda-feira à noite. E eu avisei lá no Instagram, tá? Então, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui o meu Instagram pra você me seguir lá. Porque lá eu sempre conto as coisas em primeira mão. Tudo de novidade, eu falo primeiro por lá. Quando eu compro alguma coisinha que eu quero compartilhar com vocês, eu mostro lá primeiro, tá? Então, me segue lá que você vai gostar bastante, tá? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal, pra você ficar por dentro de todas as novidades, tá? Eu não fiz o folheando e comentando a Vitrine 7 ainda, porque eu não tenho ela em mãos. Eu ia pegar com a Renata, mas aconteceu algumas coisas, né? Não deu pra mim ir lá na Renata pegar, tá? Mas assim que eu tiver em mãos, eu vim aqui e mostro pra vocês. E a gente comenta e folheia e brinca daquele jeito lá que a gente sempre faz, tá? Já deixa o like, que é muito importante aqui no vídeo, né? Deixa nos comentários também o que vocês acharam. E o que vocês acharam dessa Vitrine 5? Foi muito boa pra vocês? Foi mais ou menos? Superou as expectativas? Vocês acharam que a peça que foi suspensa e que foi o pavulhador ia fazer a diferença? Se eu tivesse continuado aí na Vitrine, deixem aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa Vitrine 5, tá bom? Então, é isso, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, me siga lá nas redes sociais. Se quiser montar a caixinha comigo, só aí aqui no bloco de informações, entrar no meu grupo de vendas ou me chamar lá no WhatsApp que a gente começa montando sua caixinha, tá bom? E ao decorrer do vídeo aí eu vou explicar um pouquinho como que funciona a caixinha. Então, bora lá que eu já falei demais. Tá bom? Bora lá. Vou mostrar pra vocês, começar mostrando aqui, essa Basic Line aqui que ela estava na oferta da hora. Eu só consegui pegar uma, gente. Ela é muito bonitinha, ela é de 160ml, ó. Tem o nomzinho tapoé. Vocês podem ver que a tampinha aqui tem a transparência que dá pra ver o saquinho nesse tomzinho de rosa. Bem bonitinho aqui, tá? E eu gosto muito dela. Ela é muito bonitinha. E dá pra você colocar alguma coisinha, um restinho de comidinha, um pouquinho a coisa que sobrou guardar na geladeira. Ou então colocar na sua bolsa com uma balinha, uns biscoitinhos pequenininhos. Ela não é tão pequenininha assim. Dá pra colocar dependendo dos biscoitinhos. Tipo aqueles biscoitinhos de rosquinha, que eles não são tão grossos, né? Eu acho que cabe aqui, porque ela tem uma altura boa, tá? Não é uma peça que vai no freezer nem ao microondas. É uma peça de geladeira. Apenas. E eu tive venda de uma, né? Quer dizer, eu só consegui pegar uma também, tá bom? E, gente, deixa eu te mostrar uma coisa que estava na oferta da hora logo aqui no comecinho. E as duas estão disponíveis pra venda, tá? Mas mesmo assim, eu quis pegar. Porque eu tenho uma dessa, que é essa bandeja aqui. Eu acho que é ela que fala bandejas solares. Mas ela é igual a bandeja que eu tenho, que é a bandeja premier. E a minha tá até aqui, ó. A minha tá até aqui, ó. Com a minha garrafa térmica. E a minha chaleirazinha, né? Ela tá proé também. Que é essa bandeja aqui. A minha é idêntica a essa, gente. Só muda mesmo a cor. Tá? A minha é um tom de... Aquele tom de rosa, sabe? Mas essa daqui estava na oferta da hora. Ela é super grande. Então, assim, pra você fazer ali um cantinho do café. Colocar umas instantaneazinhas aqui com... Que tem a bolachinha, né? Enfim, gente. Eu coloco a minha com a garrafa térmica. Às vezes eu coloco a xícara dentro. Uma instantânea ou uma tupper caixa que tem as bolachinhas. Coloco assim. Como uma bandejinha mesmo, tá? Dá pra você colocar os copos aqui, xícaras. Enfim, tá? E fica a seu critério aí. Eu tive... Eu peguei duas, no caso. Então, as duas tá disponível pra venda pra quem se interessar. Tá? E ela é bem grandinha. Ela tem mais ou menos dois dedinhos aqui, ó. Ó. Quase dois dedinhos. Mas mais ou menos um mesmo, ó. De alturinha. Ela é de policarbonato. Ela é texturizada aqui dentro. Tá? Por fora, ela é brilhante, tá? E ela é enorme, gente, ó. Muito linda esse tom de amarelinho. É muito bonito mesmo. E tá disponível pra venda. Como que faz? Alana, eu quero montar a caixinha com você. Eu envio pra todo o Brasil, tá, gente? Se você mora no Brasil, eu envio pro Brasil. Ah, eu quero começar a montar a caixinha com você com a bandeja. Como que eu faço? Você me chama lá no WhatsApp. Eu falo o valor que eu passo pelo mesmo valor que tava na oferta da hora. Eu passo o número da minha conta, né? Transferência, Pix, caixa. Porque é depósito na lotérica. Santander, PicPay. Que no PicPay você pode passar o seu cartão de crédito. Então, você entra em contato. Eu quero a bandeja. Você já faz a transferência, tá? Eu não reservo peças, tá, gente? Então, assim... Eu não reservo peças. Por quê? Porque eu já reservei muitas peças pras pessoas. E as pessoas chegam num dia, não pagam. E acaba que eu vou perdendo a venda pra outra pessoa que realmente queria fazer o pagamento da compra e querer ficar com a peça. Então, quer a bandeja? Entra em contato. Já faz o pagamento. Aí, a peça já é sua. Daí, você fez o pagamento da bandeja. Pronto. A gente já começa a montar a caixinha. E daí, tudo que você for comprando e pagando vai pra aquela caixinha ali junto onde tá a sua bandeja, tá? E quando você quiser que eu envie a caixa, daí eu lacro a caixa. Você me passa o seu CEP. Eu faço o cálculo da caixinha, né? Que eu vou pesar ela, vou medir. E daí, eu passo o valor do frete pra você. Você paga o frete. E daí, eu envio. Passo o código de rastreio. E você vai rastreando sua caixa até chegar na sua casa, tá? Então, você pode começar a sua caixinha com o que você quiser. Com isso daqui. Com uma pecinha pequenininha. Com uma peça grande. Enfim. Quem decide é você. Até porque é você que vai pagar. E sabe das suas condições aí financeiras, tá? Então, eu tenho duas bandejas dessas pra venda. Pra quem se interessar. Bora lá. Continuando. Tive venda também de quatro copos. Que foi o packzinho, né? De quatro copos Prisma. Eles são de 475 ml. Eu não vou abrir porque vocês já conhecem. Eu mostrei aí no decorrer das outras três semanas da nossa vitrine 5, tá? Aí, eu tive venda também de uma Eco Tupper. De dois litros. Nessa corzinha aqui. Chiclete. Eu acho que ela não tava na promoção. Mas, mesmo assim, a cliente quis. Eu acho que não tava na promoção. Eu acho que não. Aí, tem o nomezinho Tapoeira aqui, tá? Lembrando que essa Eco Tupper aqui, ela não vai ao freezer, tá? É apenas de refrigerador. Tá bom? Ela é de dois litros e cabe perfeitamente ali na porta da sua geladeira. Ela é translúcida também. Então, dá pra ver o nível de água aqui, conforme for acabando. E ela é flip top. Opa! E ela tem essa alça aqui, né? Porque quando você enche, ela fica um pouquinho mais pesada. Então, pra você ter mais segurança na hora que você estiver segurando aqui a sua Eco Tupper, tá? Continuando na oferta da hora. Apareceu esses snacks aqui, que são os snacks pequenos na Culturmalina. Eu tive venda de dois, tá? E ele é assim, bem bonitinho. Tem o nomezinho Tapoeira aqui. Eu tenho desse, dessa mesma cor. E a Daniela e Felício, ela fez um adesivo aqui com o Cebolinha. Com o nome assim, ele de máscara, né? Com o nome Máscara Limpa. Aí, aqui eu coloco as máscaras do Isaac e da Laura. Tá? Olha só que lindo. E ele é assim dentro. Então, tem um tamanho muito bom. Dá pra você colocar, dependendo do tamanho do batom. Dá pra colocar batom aqui também. Dá pra colocar o seu pó, tá? Também, não necessariamente você precisa colocar só lanche também, se você quiser. Enfim, eu coloco as máscaras das crianças, né? As máscaras limpas dele, tá? E ele é assim, esses dois já estão vendidos também. Bora lá pra uma raivinha que eu já passei hoje de manhã. É... Tava na oferta da hora, esses copos alegras aqui. No caso, tava na oferta da hora o pack, né? Que vinha duas unidades, que tava, acho que era 59,80 o pack, com duas unidades. E daí, eu salvei dois kits, que no caso, era pra vir quatro unidades, né? Aí, aqui teve uma cliente que já ficou com os quatro, né? Já pegou os dois kitzinhos. Saía, cada kit saía 59,80, que vinha duas unidades em cada. Salvei dois kits, pra vir quatro. E minha caixa chegou e só vieram os dois copos. Que era pra vir quatro, só veio dois. Daí, eu já peguei a minha nota pra ver, né? Quantos que tinha vindo. Porque, às vezes, a gente coloca lá no site duas, três, quatro, cinco peças. Quando você vem ver aqui, não sei como que sai. Não sei, não sei se dá instabilidade no site e tira umas dessas coisas. Eu não sei o que acontece, né? E não vem cobrando, né? Mas esse veio cobrando os dois kits. Só vieram dois copos, né? Então, eu já mandei mensagem já pra minha líder. Já escanei a minha nota. E falei, né? Que teve que... Pra fazer ocorrência, né? De mais dois copos. Eu fico triste, por quê? Até porque a cliente já pagou. E eu já tô preparando a caixinha dela pra enviar. Então, ela vai ter que... É... Eu vou enviar a caixa dela mesmo assim, né? Com certeza ela vai querer. Porque tem muita, 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 muita... A caixinha dela aqui já tem uma... Já tá duas cheiona. Eu acho que ela vai querer que eu envie agora mesmo. E... Vai ter que aguardar os outros dois copos chegar, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Enfim. Ele é muito lindo. Ele na corzinha papaya. Branco com papaya. Ele é de 450 ml. Tem a tampinha aqui. Deixa eu abrir aqui. E dentro, gente, ele não é branquinho. Ele é no tomzinho do papaya mesmo, né? Tipo um amarelinho, tá? Por fora ele é branco. E por dentro ele é coloridinho. Parece um copinho de porcelana, sabe? Ele é muito lindo, esses copos alegras aqui. Muito bonito mesmo. E ela já tem os azuis que ela comprou comigo. E agora, né? Ela pegou esses papaya aqui, né? Que veio faltando, no caso, dois. Infelizmente, veio faltando aí, tá? Ela estava na oferta da hora, no valor de 59,90. 59,80. O packzinho que vinha duas unidades. Continuando, temos aqui Tupper Caixa de Sal Grosso da linha Bistrô, né? Como vocês podem ver, né? Na vitrine 6 não temos Bistrô. Temos aí a nova linha Floral. Porém, na vitrine 7 já temos aí Bistrô lá no finalzinho da vitrine em ofertas imperdíveis, tá? Então, Sal Grosso para Churrasco aqui da linha Bistrô. Essa peça é uma peça de 1,1 litro, tá? Então, vai caber o Sal Grosso todinho aqui dentro. E foram três. Eu não sei. Eu acho que duas estão vendidas e uma está de pronta entrega. Não me recordo. Mas eu tenho de pronta entrega também. Essa daqui, tá? Ó, Sal Grosso. É tanto que esse Sal Grosso, gente, ele... Esses últimos Sal Grosso que tem vindo, ele tá vindo com um tonzinho de verde diferente. Já tem alguns meses já, no caso, né? Porque antes ele era do mesmo tom da tampa de sal. Aquele tom de verde bem, bem mais clarinho, bem mais suave. E esse daqui já é um tonzinho mais fortezinho, tá? Então, Sal Grosso para Churrasco. Da linha Bistrô também, eu tive venda de porta-torradas, tá? Opa! Foram dois. Ó, dois portas-torradas. Torrada é crocante. Ele é transparentezinho, né? E aqui abre, ó. Olha só. Bonitinho pra você colocar a sua torradinha aqui. Se for uma torrada muito, 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 muito grande, não vai caber, tá, gente? Porque eu já comprei determinados tipos de torrada. Não coube aqui. Eu tenho que dar aquela esprevidinha e dar aquela quebradinha. Mas tem outra, eu não sei se é da Adria ou é da Balduco. Não me recordo agora. Que coloca de boa aqui e fecha normalmente bonitinha, tá? Porque tem umas torradas que é maiores, outras que é menorzinhas. Mas eu gosto bastante da minha também. E a minha fica crocantezinha por bastante tempo aqui dentro, tá? Que eu sempre tô comprando torradinha também, que as crianças gostam. Também é bistrote, venda de um porta-guardanapo. O guardanapo é indispensável. Olha só. Muito bonitinho. E esse pra abrir é aqui na frente, ó. Só levantar aqui, ó. Que já abre. Cabe aquele pacote de guardanapo todinho aqui dentro também. É bom que fica organizadinho aí. Não fica aquela coisa, ai, não sei onde que tá, não sei onde que tá. Porque às vezes a gente coloca o negócio em um determinado lugar e depois nem lembra onde que tá. E estando assim, né, gente? Com o nome bem estampado, não dá pra gente se esquecer. Tive venda também de um pote, um tupper pote de 780ml na corzinha vermelha, que tava lá no finalzinho da vitrine também. Tampinha branca, né? A base vermelha. Ele não vai ao micro-ondas e nem ao freezer, tá? É pra você colocar alimentos, assim, frios, né? Uma bolachinha, um sanduichinho, uma frutinha. Olha só que lindo. Todo brilhante por dentro e texturizado por fora, tá? Olha só que lindo. Aí eu tive venda de um tupper pote. Eu tenho um rosa e um preto desse daqui. Muito bonito mesmo. Deixa eu fechar direitinho aqui. Aí tive venda também, gente, de um kit. Foi um kit só. É, um kitzinho da linha Cordel, da Murano Cordel, tá? Olha só. Um kit da linha Murano Cordel. Eu não abri essas outras porque eu mostrei no vídeo passado. Essa daqui eu tirei do saco porque o saco veio totalmente... Ela veio totalmente aberta, tá? Mas essa daqui é de 1.3 litros. Na vitrine 6 temos elas disponíveis, né? Semana que vem eu mostro tanto elas como a jarra e os copos. Essa daqui é de 2.6 litros. E temos aqui as Muraninhos, tá? As Muraninho que é de 200 ml cada. Deixa eu mostrar a grandona aqui. E a Muraninho pequenininha. Ó, essa é a maior que é de 4.3 litros da linha Cordel. Ó, muito bonita, né, gente? Eu simplesmente amei. Eu achei muito bonito mesmo. Já me dá vontade de comer um milho assado, uma canjica. Ai, gente, chega de encher a boca e encher a d'água. Ah, um guzazinho. Ô, delícia. Hum, milho assado, milho cozido. Ai, Jesus. E essa daqui é de 200 ml. Deixa eu tirar aqui a tampinha. Pra vocês conseguirem visualizar melhor o desenho, tá? Ó, porque tá bem claro aqui na frente. Mas aqui tem a fogueirinha, tem uma sofona, tem o chapéu, as bandeirinhas. Muito bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. E essa daqui é de 200 ml, né? Eu já peguei a minha, né? Porque eu não sou boba nem nada. Ai, cadê a tampa? Já peguei a minha, que eu faço coleção de Muraninho, né? E, né, linha Cordel. Lindíssima aí, ó. Muito cara do nosso Nordeste. Lindo, 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 lindo. Eu amei, tá? Deixa eu mostrar logo isso aqui pra vocês. Na lista de acessórios eu tive venda de uma tampa da Crystal Wave. E da válvulazinha que encaixa aqui, tá? Porque a tampa, quando você compra, ela não vem com a válvula. Aí você tem que comprar a válvulazinha separada que vai encaixar aqui, tá? Então, eu tive venda de uma tampa e da válvulazinha aqui que vai na tampa da Crystal Wave. Deixa eu colocar logo aqui embaixo. Bora lá. Continuando também. Eu tive venda de dois kitzinhos, né? É da Universal Gé. Duas grandes e duas pequenininhas. Eu tô amando as minhas, tá? Eu até postei lá no Instagram que na pequenininha, no meu caso, eu coloquei algodão. Nossa, fica muito bonitinho e bem prático ali no banheiro. Cabe contonete também aqui dentro. Cabe aqueles discos pra retirar a maquiagem, tá? Aqueles algodão em disco também. E essa daqui, gente, é de 325ml. Esse tomzinho de rosa muito fofinho, tá? E a minha eu coloquei ela no banheiro com o algodão, tá? Gostei bastante. Principalmente também do tom, né? É muito lindinha. E essa daqui é de 700... Não, de 825ml. Essa da minha aqui, gente, não sei se tá aqui. Eu coloquei... Ah, eu não sei onde que tá. Ah, tá aqui, peraí. Ó, eu coloquei isso aqui, ó. Esqueci. É granola, né? É granola. É porque tá acabando, ó. Mas eu coloquei granola na minha. E eu gostei também, tá? Mas você daí, você utiliza, né? Com o que você preferir, achar melhor. Ó, mas ela é bem grandona. Tem o nomezinho tapoeira aqui, ó. Muito linda. Muito linda mesmo. Eu amei as que eu peguei pra mim. E essas... Esses dois kitszinhos também já estão vendidos, tá? Universal G. Olha só que lindinha, gente. Muito linda a cor. Na oferta da hora, apareceu essa redondinha aqui. Já veio no nosso PDA aí, ó. Também. Ó, essa redondinha. De 500ml. Nossa, gente, tá? Acho que é a claridade. Não tá só, mas tá bem claro. E o friozinho... Tive venda também de duas Crystal Wave. Essa daqui, ela é a de... Deixa eu ver aqui dentro, porque aqui fora não fala. Mas eu acho que é um litro. E ela é a de com divisórias, tá? Deixa eu pegar aqui. Que ela é linha micro-ondas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui fala 900ml, tá? Mas posso ser que seja 900ml por conta da divisória. Porque a de um litro que eu tenho ali... Enfim, gente. Ela é com divisórias. Olha só que linda, 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 linda. E ela vem essa partezinha aqui. Que ela tem 190ml, tá? Que aqui é pra você colocar tipo uma saladinha, um vinaigretinho, um molho. Porém, você não pode levar essa pecinha aqui ao micro-ondas, não. Tá? Eu acho, tipo assim... Eu, particularmente, eu acho que não é bom levar. Tá? Mas você tira, né? E leva ali sua comidinha, sua arrozinho, sua carninha, seu feijãozinho, tá? E a tampa, né? É de válvula. Então, você tem que abrir. E quando você for colocar aqui, você vê direitinho o certo. Porque dependendo do lugar que você coloca, não vai fechar. Porque aqui, ó... É bem na repartiçãozinha. Então, tem que colocar bonitinho. Pra fechar ela bonitinha aqui. Deixa eu fechar aqui. E a tampa, gente, ela é um tom diferente da base, tá? Ó, como vocês podem ver... Deixa eu ver se é do mesmo tom aqui. É não. Acho que tem uma diferencinhazinha também, tá? Mas a tampa dessa daqui, ó... É um tomzinho diferente da base. Levar ao micro-ondas, sempre levantar a válvula. E aqui é um verde da mesma cor... Da... Da dividoreazinha aqui, tá? E essa aqui tá vendida. Deixa eu colocar aqui ele dentro e o saquinho, pra mim não perder. Deixa eu colocar aqui também o folhetinho. E tive venda também dessa maior, que é a de 2 litros. Eu tenho uma idêntica a essa. Gosto bastante da minha. E a linha de Crystal Wave, gente... Ela tem esses pezinhos aqui, tá? Olha só. Essa daqui já, a válvulazinha, é branca. Pra abrir. Levar no micro-ondas, tem que abrir. Depois, né? Sai do micro-ondas, você pode estar fechando aí, tá bom? Mas é muito linda. Texturizada aqui. E tem esses visorzinhos aqui, nas duas laterais, tá? Muito linda aí a linha micro-ondas. Eu gosto bastante das Crystal Wave. É sempre bom ter, né, gente? Sempre bom. Na oferta da hora, apareceu essa Tupper Caixa aqui. Deixa eu puxar pra cá. Ela é a de 5 Plus, que é de 6.5 litros. A Tupper Caixa vai aí. Elas já vinheram de incentivo da semana pra nós consultoras, tá? Não vendi nenhuma, tá? Mas eu peguei duas pra pronta entrega. Então, quem quiser comprar, passa pelo mesmo valor que tava na oferta da hora, tá? Não reserva o peça, como eu já falei, tá bom? Então, quem quiser pedir o passo número da conta, efetua o pagamento, aí a pecinha é sua, tá bom? Mas é muito linda, gente. Olha isso, os detalhes. Muito linda mesmo. E ela é do tamanho da caixa de arroz, tá? Que é aquele tamanho maior, que é 6.5 litros. Ó, e ela é toda branquinha por dentro. Então, se você quiser comprar pra colocar o arroz aqui, os 5 quilos de arroz, dá pra você colocar de boa aqui. Tampinha na cor rosa. Então, eu tenho duas disponíveis para venda, tá? Da linha Bistrô também, que eu acabei esquecendo de mostrar, eu tive venda de duas tupper caixas de café, tá? Tava num preço muito bom, que era R$34,90, lá no finalzinho da vitrine. E a tupper caixa é de 1.7 litros. Eu tenho bastante pecinhas de bistrô disponíveis, tá, gente? Fiz umas comprinhas legais, generosinhas aí de bistrô. Tive venda também de uma jarra Premier. A jarra Premier faz tempo que não veio, né? Eu queria muito que viesse a Premier Turmalina na oferta da hora. Faz muito tempo que não veio. A Turmalina, a transparente. A minha é transparente, muito linda. Mas essa daqui é a jarra Prisma. Jarra Prisma transparente de 2 litros. Tive venda de uma. Tive venda também de um kitzinho Prisma, tá? Das tigelas Prisma. 500ml, 2 litros e 3.5. A tampinha preta. Gente, eu não tô abrindo porque eu mostrei nos vídeos anteriores, tá? Acho que em todas as semanas eu mostrei elas. Todas as fotinhas eu sempre tiro e coloco lá no grupo do Facebook. O link também tá aqui no bloco de informações pra vocês irem lá participar, tá? Tava na oferta da hora essa tigela Clear aqui de 2.4 litros. Tá disponível pra venda também. Ela é muito linda. Ela é muito parecida com o vidro, essa tigela. É de policarbonato, né? Mas eu acho ela assim... Eu já falei isso várias vezes, né? Acho que mais parece com o vidro. Porque olha só, gente. Muito linda essa tigela Clear. 2.4 litros, ó. Bem grandona. Você colocar uma salada, um arrozinho, um feijão, uma galinha. Fazer uma sobremesa aqui, uma saladinha de fruta. Gente, acho que faz... Nossa, faz muitos anos que eu comi salada de fruta. Muitos anos mesmo. Nossa. Eu lembro quando eu morava na Paraíba, lá na minha cidade de Itatuba. Eu era evangélica, né? Aí quando eu morava lá, eu era da Assembleia de Deus. E sempre tinha cantina, assim, sabe? Que eles vendiam ao final do culto, né? Tinha dia que era hot dog. Aí tinha dia que tava com mais friozinho, era munguzá. Aí tinha dia que era salada de fruta. Nossa, gente. E assim, gente, sério. Às vezes eu era tão... Sabe? Que às vezes eu não tinha dois reais pra comprar. Sério, gente. Eu ficava só na vontade. Fazer o quê, né, gente? É a vida, né? É a vida. Mas, nossa, faz muito tempo que eu comi. Mas é muito bom. E tá disponível, tá? A tigela cliê. Ó, disponível as duas aqui. A etiveira também. Eu acho que eu tenho um disponível pra venda, que é o modular sexto, tá? Foram três aqui. Mas eu acho que eu tenho um pra venda. Ele é de 2.5 litros. Ele é assim, pretinho. Nessa corzinha aqui, linda, tá? A tampa não é de vedação. É apenas de encaixe, ó. Aí você aperta aqui, ela desce aqui, ó. E fica aqui. Ai, tenho vontade de espirrar. E ele é assim, ó. Tá? Um modular sexto. E teve uma cliente minha, que ela mandou até fotos, que ela colocou na cozinha dela. E o vitrô dela é daqueles que abre assim. Então tem aquelas... Os negocinhos. Ela colocou lá no vitrô, gente. Ficou muito bom no vitrozinho dela, assim. Ela colocou no vitrô. Ela colocou também lá na... No armário dela. Porém, o armário dela, o puxador, eu acho que é igual a esse aqui, que ela colocou assim, ó. É, mas eu acho que o dela deve ser um pouquinho mais largo. Que o dela ficou bem encaixadinho. Sabe que tem essas aberturinhas aqui? Porém, o dela deve ser mais largo, porque no meu aqui não tá encaixando. Porém, dependendo do que você for colocando aqui, vai ficando pesadinho. E pode até quebrar o negocinho aqui do seu armário, né? Mas, enfim. Eu tô usando o meu em cima da pia, como lixeira mesmo. Eu vi gente falando que corta, coloca as coisas dos legumes. Gente, eu acho isso mais complicado. Eu prefiro cortar as coisas na tábua, colocar cada um no seu lugar. E o meu eu tô usando como lixeiro, né? Óbvio que cada um usa conforme a sua necessidade, conforme quer usar. Eu tô usando em cima da pia, como lixeirinha. E eu tô gostando do meu. Assim, desse jeito que eu tô usando, sem problema nenhum, tá? Gostei bastante. Então, tem um disponível pra venda, pra quem se interessa aí. Tá certo. Deixa eu afastar aqui, que esses daqui eu já mostrei pra vocês. É, esqueci de falar que essa semana eu só passei pedido no meu cadastro, tá? Eu acho que nessa vitrine eu passei só um pedido a mais, que não foi no meu cadastro. O resto foi tudo no meu. Bora lá. Tive ver também, que apareceu na oferta da hora, de dois packzinhos, dessas Eco Tuppers aqui, ó. Foram dois packs, né? A outra tá aqui, ó. Dois packzinhos. Eu acho que eu tenho uma disponível, só uma Eco Tupper. As outras três já estão vendidas. Deixa eu colocar aqui embaixo. E essa Eco Tupper aqui, gente, ela é de um litro. Muito, muito, muito linda, tá? Eu não vou me recordar o valor que tava cada uma, por quanto saia cada uma, eu não me lembro agora, tá? Mas saiu um preço bem legal. Ó, flip top de um litro. Ela tem um tonzinho diferente aqui, tá? Tem gente que vê rosa, tem gente que vê vermelha. Tipo, ela não sei explicar aqui qual que é essa, não, gente. Mas é uma cor linda. Eu, particularmente, achei muito bonita a cor dela. Ela é transparente, tá? Então dá pra ver o nivelzinho de água. Bora lá, continuando, gente. A memória tá cheia, gente. Olha que meu celular é de 64GB, tá? Então eu tô precisando aí fazer alguma coisa aí pra ter mais dicas nesse celular. Quanto mais tema você usa, né? Enfim. Ela, como eu ia falando, ela não vai ao freezer, tá? Então eu acho que eu tenho uma Eco Tupper disponível pra venda, tá? Então deixa eu cuidar aqui pra ver se esse negócio não para de gravar de novo. É... Tava na oferta da hora. Essas duas tigelinhas aqui. Ela é na cor beterraba. A tigelinha ilumina de 200ml. Muito bonitinha, gente. Olha que coisinha mais fofinha. Ó. Muito lindinha. Toda brilhante por dentro e fosca no fundo. Eu não me recordo se tá vendida, se tá pra venda. Tá? Não me lembro. Mas tudo que tá pra venda eu vou colocando também lá no meu Instagram. Que eu sempre mostro pra vocês o que eu tenho disponível à venda também. Ofertas da hora. Enfim, essas coisas, tá? Na oferta da hora tava essa refree line aqui de 1 litro. Essa corzinha aqui muito lindinha. Que também já veio no nosso PDA. Como vocês podem ver, ela tem uma transparência. Dá pra ver o saquinho aqui dentro. Pecinhas quadradas. Você abre um cantinho de cada vez. Essa peça, ela não vai ao freezer, tá? É uma peça de refrigerador. Brilhanças laterais e fosca no fundo. E toda texturizadinha por fora, tá? É uma peça de refrigerador pra você colocar ali... É... Eu coloco, gosto de colocar também aqui na minha tomatinho cereja, tá? Então, conserva super. Já coloquei batata, já coloquei pedaço de cenoura. Essas coisinhas assim. Eu gosto bastante. E pra mim, conserva super. E sempre eu tô utilizando pra isso também. Na oferta da hora apareceu esse packzinho aqui. Opa! Esse packzinho aqui desse copo. Esse é o copo Aloha. Ele é de 470 ml. Tava um packzinho na oferta da hora. E é da mesma corzinha aqui, ó. Da tigelinha. Na cor beterraba, ó. Tigelinha ilumina. Super combinou aqui. E ele é assim. Brilhante dentro. Fosco no fundo. E esses copozinhos já estão vendidos, tá? Ele tem um detalhezinho aqui, ó. Que é texturizado. Aqui é brilhante. E nessa partezinha aqui é texturizado, tá? Bora lá. Na oferta da hora também apareceu essa eco-tumper aqui. Que ela é de 750 ml. Eu acho que é 750 ml essa daqui. Na corzinha amarela só consegui pegar uma. Tinha até venda demais, mas só consegui uma mesma na cor amarelinha. Já veio na vitrine do ano passado. É, dá pra ver o nível de água também. Porque ela tem a transparência. Não vai ao freezer também, tá? Essa daqui não vai. E tive venda também dessas refriboxes aqui. Essa daqui é de 400 ml. E essa daqui é de 750 ml. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no papelzinho aqui embaixo. Que eu esqueci. Exatamente. 750 ml, tá? Olha só que bonitinho pra você colocar frios. E as duas tem a transparência. E a trompinha transparente também. E tava na nossa vitrine aí. Todas as duas estavam com preço de promoção. Tanto a de 400 ml como a de 750 ml. Olha só que bonitinho. Pra você organizar aí a sua geladeira. Não vai ao freezer também, tá? Essas refriboxes aqui são peças de geladeira, tá? Gente, deixa eu ver aqui. Olha como veio. Ai, credo. Olha só. Ai, gente. Eu mostro mesmo, tá? O que que é realidade? Olha só, gente. Todo comido. E aqui também, ó. Olha só. Todo comido. Releve minhas unhas. Foquem aqui. Todo comido, ó. E aqui também. Ai, o que que se faz, né? Ai, Jesus. Ai, eu não sei se essas coisas acontecem comigo. Ai, meu Deus, mas... Bora lá, bora lá, bora lá. É, na oferta da hora apareceu essas... Esses portos cereal aqui. Gente, aqui tá celeiro. Juro. Tá escrito celeiro júnior. Olha aqui, gente. Celeiro júnior. Celeiro júnior, TPA. Não entendi, né? Mas, enfim. Tava na oferta da hora esse porta cereais aqui. Ele é de... Deixa eu olhar esse outro aqui. Dá, bistrofa, que é do mesmo tamanho. 850 ml, tá? Tava na oferta da hora aqui. Esses daqui são todos transparentes. Não tem nenhuma estampa, tá? Da tampinha amarela. Aí foram dois. E... É, os dois tá vendido. Foram só dois. Não lembro o valor. 850 ml. E ele tem essa aberturinha aqui, né? Que é a dosadorinha. Pra você colocar farinha, colocar açúcar. Colocar granola, se você quiser. Pra você colocar na sua dispensa. Se você quiser colocar sabão líquido, sabão em pó. O seu sabãozinho ralado. Pra potencializar na hora de lavar a sua roupa. Enfim, os dois tá vendido. E eu peguei também 4, 5 unidades da bistrô. Não sei se todos tá... Se todos é pronto entrega. Ou se tem algum vendido. Não me recordo. Né? Da bistrô. Que é farofa para acompanhar. Que é idêntico a esse. Mesma coisa. Mesma... Mesma cor de tampa. Muda que um tem a estampa da bistrô. E o outro não tem, tá? Porém, é do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Ah, outra coisa que muda também. Aqui na parte de baixo, ó. Essa partezinha aqui, ó. Vocês vão perceber, tá? Olha só aqui. É diferente, ó. Tem esse daqui. Tem mais uma elevaçãozinha embaixo. E esse daqui não tem, tá? Então, as únicas diferenças que eu notei foram essas. Porém, a cor é a mesma. Do mesmo jeitinho, tá? Da bistrô foram 1... Dois, três, quatro. Ah, foram só quatro, tá? Continuando de novo, gente. Enfim. Eu acho que eu tenho disponível, tá? Da farofa para acompanhar. A gente teve ela também de dois escorredores indispensáveis na cor roxinha. Que tava lá no finalzinho da vitrine também, né? Que é o escorredor indispensável nessa cor. Ele tem esses peizinhos aqui. Cabe na tigela batedeira de 3.2 litros. Tem esses furinhos aqui. Se você for lavar o seu arroz... Se o seu arroz estiver muito quebradinho, vai passar aqui. Porque os furinhos deles não são tão pequenininhos, tá? Então, ele é texturizado aqui por fora. E todo brilhante dentro, né? Tem essa alça aqui. Tem essa alcinha aqui também. E essas duas aberturinhas aqui, né? Eu acho que é pra fazer assim. Que tem essa... Tipo... Não sei o nomezinho disso que eu esqueci agora. Mas enfim, ele é assim. Aí foram dois, tá? Dois escorredores indispensáveis. Deixa eu colocar aqui. Aí tiveram também de quatro pratinhos prismas, novamente. Ó, quatro pratos prismas. Você comprando quatro, sairia com preço mais em conta. Aí tive venda de um kit, dois kits, três kits. Esses duas portas temperos, tá? Esse daqui é o porta tempero maior, que é o de 250 ml. Tá? Deixa eu só abrir uma aqui pra vocês verem novamente, tá? Ele tem duas aberturas. Ele é transparente. Deixa eu colocar aqui. Porque ele é um pouquinho durinho pra colocar. Pronto, coloquei, ó. Tá vendo? Ele tem duas aberturinhas. Essa daqui, que é com vários... É... Pra sair em menos quantidade, né? Que é esses pontinhos daqui. E essa daqui pra sair mais quantidade, que o furo é maior, tá? E ele é assim, branquinho, transparente com vermelho. Dá pra você mandar fazer personalizado também. Se você não quiser deixar branquinho assim, com o nome de cada temperinho. É... Chimichurri, açafrão, colorau, guminho. Enfim, esse tipo de coisa, tá? Eu indico a Daniele Felício. É só você lá no Instagram e colocar assim, Daniele Felício, que vai aparecer. Que ela faz adesivos e ela envia pra todo o Brasil. E ela faz conforme o gosto do cliente. Foi ela que fez esse daqui, ó. Do meu smartphone, tá? Olha só. Que lindo. Foi ela que fez. Aí ela me mandou esse daqui de brinde, que eu tinha feito umas comprinhas de alguma coisa. E ela me mandou esse daqui pra me colocar aqui no meu porta-pão de brinde, tá? Então, porta-temperinho. Foram três kitzinhos. Seis pecinhas. Aí eu tive ainda também de mais alguns modulares que estão aqui. E tem mais aqui, ó. Aqui tem mais. Eu acho que foram três jogos completos. Que vinha cinco peças em cada, né? Tá tudo aqui, ó. Aqui ainda tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais oito peças aqui. Tá? Então, teve bastante venda de modulares. Eu acho que... Eu vendi muitos modulares nesse vitrine, hein? Ó. Muitos. Os meus eu só vou pegar no PDA, tá? Aproveitar que o PDA fica mais... Com preço mais em conta pra consultor, né? Então, eu vou pegar os meus quando vim o PDA aí. Daí fica melhor pra mim, ó. Então, eu tive bastante venda aí de modular. Essa semana, graças a Deus. Que foi a última semaninha, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o incentivo. Eu acabei esquecendo de pedir mais acessórios essa semana, né? Mais pazinho de patê. Enfim, esses negocinhos. Eu esqueci realmente de pedir. Foi a semana da caixa premiada. Então, tava bem corridinho aqui pra mim, tá? Então, eu vou mostrar o incentivo da semana que já está vendido também. Com o pedido mínimo em duas semanas, a gente ganhava a Tupper Caçulinha, né? De 400ml. Muito lindinha essa cor. Ó, a caçulinha. E com o pedido maior, né? Tínhamos aí incentivos. Eu acho que eram incentivos pagos, né? A gente atingia o valor de meta ali. De venda. E pagava ali um valorzinho. Acho que essa câmera tá muito alta. Deixa eu ver. Ó. Ai, gente. Eu amei a cor. Eu amei. Essa daqui é a mágica de 1.8 litros. Olha que linda, gente. Que cor linda. Eu amei demais. Mas super combinou esses dois tomas aqui. Deixa eu tirar a colherzinha de dentro pra vocês verem. Eu nem abri. Ó. Aí ela vem com uma colher. Deixa eu abrir aqui. Olha só que linda, gente. Olha a colher que linda. Ai, é uma cor linda. Amei essa cor. E ela é assim. Eu tenho uma peça dessa, desse mesmo tamanho. Porém, a minha é laranja. E quando eu faço cural, né? Aqui em São Paulo chama cural. Porém, lá no Nordeste chama canjica. Em alguns lugares chama mingau de milho. Enfim. E eu gosto de colocar nessa daqui. Nessa não, né? Na minha. Porém, a minha é desse mesmo tamanho. Muito linda, gente. Eu amei essas cores. Eu amei. Eu acho que mega combinou. As fotinhas vão estar lá no Facebook. Pra vocês usarem, né? E vender. Quem ainda não vendeu a sua aqui, com certeza vai vender mega rápido. Porque é lindíssima. E aqui é a soperinha. A sopera é de 1.8 litros também. Só que ela é mais gordinha pra baixo, ó. Muito linda essa cor, gente. E a sopera, ela vem com uma conchinha. Olha só. Que linda. Olha que linda, gente. Muito linda. Eu amei, 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 amei. Olha só. Aí aqui, elas podem ir ao micro-ondas, tá? Se você for lavar no micro-ondas, você coloca a tampinha assim, ó. Desse ladinho, pra ter a saídinha de ar, tá? Você não coloca ela assim, não. Porque se você colocar assim, não vai ter saída de ar em nenhum lugar. Aí você coloca com essa aberturinha, assim. E daí você esquenta e vai saindo ar bonitinho aqui. Aí depois que você for colocar na mesa, você vira. E daí fica tampadinho, bonitinho. E aqui a conchinha fica aqui, ó. Porque ela tem essa coisa... Essa elevaçãozinha aqui que encaixa aqui na mágica. Pra ficar aqui, ó. Assim, bonitinho, gente. Olha que linda. Eu amei. Real essas cores. Amei. Muito. Eu espero muito que depois venha disponível aí na oferta da hora, né? Sempre tá vindo, eles colocam as coisas no incentivo. Depois vem na oferta da hora, enfim. Olha só. Print. Linda, 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 linda esses incentivos. Eu amei. Já estão vendidos esses meus, né? E graças a Deus, né? E o vídeo de abrindo caixa da semana, 20, foi esse. Eu espero de coração muito, muito, muito que vocês tenham gostado de tudo. Se você gostou, não esquece de antes de ir embora, gente. Que ajuda muito. Deixa o like pra mim, por favor. Eu peço sempre, gente, porque é o meu trabalho, né? Então, é uma forma de vocês me ajudando, é só deixando o like. Só isso, já me ajuda demais, tá bom? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Qualquer coisa me chama lá no meu WhatsApp, caso você queira montar a caixinha, tá bom? Era isso. Mega beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.